Quando entramos aqui, a nossa esperança era muito pouca. Nós temos um grupo de pais que é chamado grupo de pais de referência já desde os princípios dos anos 2000, exatamente porque é muito importante para os pais que estão a atravessar problemas dentro das unidades de neonatologia, os filhos doentes, com complicações, saberem que há esperança, que houve outros pais que já passaram por essas circunstâncias e que têm hoje sucesso e filhos saudáveis e a crescer felizes. Nós quando entramos aqui, a nossa esperança era muito pouca, porque dificilmente um bebê com 24 semanas e 500 gramas consegue superar ou ficar tão bem como ela está. Agora poder nos vir aqui, inaugurar o mural da história dela e dar a estes pais um bocado de esperança, ou seja, nós conseguimos, vocês também conseguem, acho que é muito bom. Eu sou eternamente grata ao pessoal aqui da Neonatologia de Braga, o pessoal é uma família mesmo, acolhem a gente muito bem. Sim, que vale a pena lutar, vale a pena ter esperança, porque os milagres acontecem e ela, sem dúvida, é que é uma bebê milagre.